Fala pessoal, Maltodextrino aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal, normalmente às segundas-feiras, é o dia que eu faço vídeo de convocações com vocês, certo? Porém, eu não fiz convocações na Taberna das Lendas, mas só que teve um inscrito que me mandou aqui as suas convocações e me sugeriu, no caso, se eu quisesse postar as convocações dele, que eu poderia fazer isso. Então, eu vou deixar aqui na descrição, certo? O grupo do chat, onde eu converso com muitos de vocês aqui no canal, certo? Lá no grupo do WhatsApp, então quem quiser também participar dessa ideia, eu gostei, então eu vou acatar essa ideia, então quem quiser mandar para mim os seus vídeos de convocações, se vieram coisas boas ou ruins, né? Fique à vontade para mandar os vídeos para mim lá no grupo, que com certeza eu posso fazer um apanhado e vou deixar um salve para todo mundo que colaborar com isso, tá bom? Então, se prepara aí que o vídeo já vai começar. Antes de começar aqui o vídeo do meu amigo Mário, então já vou agradecendo aqui, dando os créditos ao Mário, certo? O Storm 2021 é um cara que sempre está aqui presente comigo, ele faz parte da minha assessoria, né? Eu faço consultoria com ele aqui com relação a empares e puzzles. Também, se vocês quiserem falar sobre isso lá no grupo do chat, eu estarei lá disponível também, tá? Queria abrir um parêntese aqui antes de começar e mostrar para vocês aqui as possibilidades de convocação em Valhalla. Então, se você não tem heróis roxos, esse é o momento para você convocar em Valhalla, ok? Eu estou pensando em fazer aqui, sim, algumas convocações e quem sabe assim tentar a sorte e quem sabe conseguir um Malfric, que é um herói muito bom. Ou então, quem sabe um outro herói aqui que também seja do meu interesse. Eu tenho muito interesse, muito, muito mesmo na Skade. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui fácil. Não vou achar só porque eu quero, né? Então, eu tenho interesse na Skade, é uma heroína muito acima da média, que faz muito bem o perfil de herói que eu gosto de ter no meu time, certo? Odin eu já tenho, a Norns eu não tenho interesse, nem no Fenri, né? Tá aqui a Skade, essa heroína é sensacional e de fato ela iria compor muito bem o meu time. Outra boa opção seria esse, o Lord Lock. Só que no mês que vem, tanto o Skade como o Lord Lock, eles estarão no destaque, beleza? Então, vamos lá para o vídeo e eu vou ficar tentando fazer uma narração do vídeo para mostrar para vocês, beleza? Vamos lá. Então, vamos lá. Esse aqui é o vídeo dele, tá? Tem um pouquinho de áudio aqui, né? Por conta do ruído. A primeira convocação não foi boa. Eu nem me lembro quantas ele fez. Colin. Freitouque. Por enquanto, nada legal. Ó o Jubão de Prata aí, já marcando presença. Próximo. Oberon. Ó o Jubão de novo aí. Ah, lembrando, pessoal, ainda não vi esse vídeo, tá? Eu só fiz baixar, né? Então, eu estou aqui sendo surpreendido junto com vocês. Ganju. Ih, cara, está meio ruim, hein? Não está muito legal, não. Vamos lá. Janik. Até agora nada. Só veio um, se eu não me engano. Um herói e quatro estrelas. Prisca. É, meu amigo, está ruim, hein? Vamos lá, vamos lá. Próximo dele aí. Tyron. Eu gosto desse herói. Principalmente na versão dele com traje. Ó, Melendor. Ó, parece que está melhorando. Só baixar um pouquinho mais o volume aqui. Para não atrapalhar só um pouquinho o áudio para vocês, ok? Ó, o Shao. Está começando a sair mais heróis, quatro estrelas. Pode ser que pinte uma coisa boa para ele aí. O Jubão, marcando presença de novo. Já foram três. Na minha conta aqui. Entalhador. Eu acho que ele já está ficando sem paciência. Né? Porque quando começa desse jeito aí. Ó, deu uma mexida ali. Que tem as mandiga pessoal. Que todo mundo tem, né? Ó, o Ulmer. Então deixa aqui também nos comentários. Se você tem alguma mandigazinha que dá certo para as suas convocações. Beleza? Deixa aí nos comentários. Chupa de prata de novo. Que é isso. Hoje está demais, hein? Vamos ver. Vamos ver o próximo. Baltazar. Saiu muito herói três estrelas, né? Saiu acho que o Melendor e Colin para ele só de quatro estrelas. Aí o Shao, né? Já está meio agoniado. Oh, 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 oh. Escavador, meu amigo. Parabéns, hein? Que é isso, hein? Maravilhoso. Excelente herói. Na versão dele sem traje. Eu particularmente gostei um pouco mais, né? Por conta do dano que é maior. Mas em questões de jogabilidade e defesa. Na versão com traje. Ele fica bem mais interessante. Oh, oh. O Kush, velho. Que é isso, mano? Agora ficou top demais. Muito bom. Muito bom mesmo. Né? O Kush é excelente. É um herói lento, roxo. E é de cura, ó. Um Shao que é de cura e diminui defesa de todo mundo. Ou seja, ele faz a mesma coisa que a Vivica com traje. Então, muito bom. Muito bom mesmo. Jubão de prata de novo aí. Acho que já é bem um quinto ou sexto. Mais um Shao. Acho que é o terceiro Shao que ele pega. Vamos ver aqui. Ainda tem mais alguma coisa? Eu acho que tem, ó. 435. Eu acho que ainda tem quatro convocações. Ele tá sem gema aqui. Vamos ver o que ele já vai tirar. E agora vai ser quem? Oberon. Beleza. Ah, cara. Ele tirou dois. Dois cinco estrelas. Tá bom, hein? Tá muito bom mesmo. Vamos ver se ele consegue mais alguma coisa aqui. Uma Sabina. Acho que ele já tem uma Sabina. O plantel dele é muito bom, do Mario. Muito bom mesmo. Tem mais duas convocações. Vamos ver o que ele vai tirar agora. Ele tá doido pelo Miki. Por isso que ele parou lá no Miki. Nasgar. E a última convocação dele. Agora vamos ver o que ele vai conseguir tirar. E... Ô, louco, meu. O Margarete. Que é isso, cara. Ele conseguiu o Escavador, o Kunch e o Margarete. Um excelente combo pra uma possível defesa. Vai dar certíssimo pro time dele. Muito bom mesmo. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, lembrei. Ele comentou comigo. Disse que ia mostrar o que foi que ele ia ganhar no final do vídeo. Ele não comentou comigo o que tinha ganho. Mas tá aqui. Olha, ó. Kunch, certo? Muito bom esse herói. Excelente. Margarete. Esse herói na defesa fica maravilhoso. Vai ajudar aí muito ele nas defesas. E tá aí o Escavador. Na sua versão Contrage. Excelente. Muito boas opções de convocação. Parabéns, Mario. Você realmente conseguiu se sobressair nas suas convocações dessa vez. Beleza? Então, pessoal. O vídeo de hoje é isso. Com relação às convocações na Taberna das Lendas. Não foi minha. Mas eu fiquei muito satisfeito com o que o meu inscrito tirou. Então, se você gostou dessa temática. Entra no grupo do chat com a gente. Vamos tentar aprender um pouco mais. Lá todo mundo compartilha experiência e aprendizado. E se você quiser se aprofundar um pouco mais. No quesito de aprender mais sobre o jogo. Fala comigo lá. Pra saber um pouco mais sobre a nossa consultoria. Ok? Então, de última. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal. Pedir pra você deixar um like. Pra fazer com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Beleza? Um abraço e valeu. Fui!